Ora agora sobe, ora agora desce. É assim que andam os preços dos combustíveis por cá. Novo ano significa novas taxas que este ano vieram a dobrar. Para além dos novos impostos verdes, entrou também em vigor o imposto da contribuição sobre o serviço rodoviário previsto no orçamento do Estado. Com esta nova penalização fiscal, o aumento do combustível registra-se em 4 cêntimos por litro, tanto na gasolina como no gás óleo. Por cá os aumentos já se fizeram sentir, mas os carros não andam a ar e é preciso colocar combustível. Estão perto de Espanha? Não pensou em ir abastecer a Espanha? Não, não, não quero o gás óleo, o combustível de Espanha dá-me cabo de motor. Mas sendo a mesma marca, por exemplo, o galpo de Espanha e o galpo daqui é uma diferença? Não, não, o gás óleo é diferente. Eu vou à oficina e ele diz-me logo, você meteu o gás óleo em Espanha, daí que eu não vou lá, antes que eu minta cá. Há quem vai, enfim, às vezes acontece, quando vou a Espanha, acaba por abastecer em Espanha, porque efetivamente é uma diferença de preço significativa, muito grande mesmo. Mas só de passagem não vai propositadamente? Não, não, isso não, efetivamente não vai. Quando se profissiona, enfim, o preciso de combustível acaba por abastecer lá, de resto não há data. E as gasolineiras low cost, também não é débito? Não são muito, enfim, deve ser uma imbarração minha, porque disseram-me que a qualidade do combustível aqui é diferente, não tens aditivo, não sei o que, mas que é o mercado. É preciso fazer contas à vida e ver por onde se pode encontrar preços mais acessíveis, para que no final do mês sobrem mais uns trocos na carteira. Porquê que opta por vir uma bomba de gasolina low cost? Porque é muito mais barata. É uma diferença grande? É bastante, bastante, porque tenho visto por aí, há bombas de gasolina de diferença de quase 10 centimos. E quando vem aqui, até esta? Aqui encho sempre, porque me dá resultado, porque uma vez que estou aqui, encho, para que não ande aqui a vir muitas vezes, porque uma vez que enche este carro, pois dá-me para duas semanitas. E é de qualidade o combustível? Eu não me queixo, o carro vai bem, sempre tenho deitado aqui sempre o combustível e o carro aqui andando de maravilha. É mais barato, a gente tem que ir sempre ao mais barato, não é? Porque isto é assim mesmo. E compensa vir aqui? Compensa, a gente vive aqui em Chaves, compensa. Então a gente, em vez de ir ao outro lado, vem aqui, que ao menos é mais barato. E o gás é de qualidade? Eu penso que sim. Nunca teve problemas? Nunca tive problemas, tenho abastecido sempre aqui, nunca tive problemas, até à data 2. Por lá, a nossa vizinha Espanha, a prática de anos atrás, de lá ir abastecer, parece estar ainda em voga. É daqui da zona? Sou de Chaves, aqui perto. E compensa-lhe vir a abastecer aqui a Espanha? Eu acho que sim, eu estava a ver o quanto está o preço hoje, está sempre 14, 15 centros mais barato, vale a pena. Está sempre 14, 15 centros? 40 litros, 6 euros aproximadamente de economia, já vale a pena. Ou para 6 euros, enfim, aqui a Espanha? Sim, sim. Os combustíveis aqui são mais baratos e é a razão de nos trazer aqui à procura dos combustíveis. Compensa? Compensa, compensa bastante. Porque desde que o nosso governo para a fiscalidade verde aumentou os combustíveis, é que em Espanha, muito embora lá, parece que estão a baixar, mas aqui ainda baixam muito mais do que lá. Por isso a razão de vir aqui abastecer. Isto é gás óleo. Mas vai levar de reserva? Sim, sim, sim. Para os carros? Para pôr-lhe nas carros? É longe, para não vir cá, para não tornar cá. E vem cá porque compensa? Sim, compensa, só que venho, não venho só o gás óleo, venho às compras, faço tudo. Também não venho só de propósito o gás óleo. Venho em Espanha às compras? Sim, sim, venho. É mais barato que em Portugal? Ah, sim. O gás óleo aqui acho que está mais barato agora. Lá está 7,11 ou 7,12, qualquer coisa. Também já levo de reserva. Também tenho lá outro carro e assim dá para os dois. Portanto, estou aqui um e levo para o outro. Por cá ou por lá, é assim que os transmontanos vão tentando poupar neste aumento dos combustíveis. E é esta a junção dos dois novos impostos que não deverá deixar margem de manobra aos revendedores.